Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o programa desta semana falando da inauguração da Igreja de Cristo Rei no bairro da Guanabara em Ananideua. Após sete anos em construção, a nova igreja ficou pronta. Vamos acompanhar a festa da comunidade na inauguração. Ela foge do formato tradicional das igrejas, não por capricho, mas pela necessidade da comunidade. As janelas em vidro não economizam a passagem do sol. No formato sem cantos, todos participam das celebrações. E o mais importante, cada tijolo colocado contou com a participação da comunidade. É um momento muito maravilhoso e religioso que nós estamos vivendo, juntamente com o Padre Lote e todos os paroquianos. Porque era um sonho já de todos aqui, essa realização. E o amor, o cuidado dos nossos parocos e de cada paroquiano tem sido assim, esse bem maior que a gente está vendo, que é o resultado da construção. A comunidade é um elo muito forte do nosso bairro, né? E ajudaram o Padre na construção da igreja, todos os dizimistas, os colaboradores, todos eles fizeram uma participação muito especial na construção da nossa paróquia. O projeto foi pensado pelo Paroco de Cristo Rei, Padre Vicente Lote. O prédio da construção mesmo, o trabalho, são sete anos. Nós começamos dia 15 de agosto de 2007. Mas o projeto já foi pensado antes. Desde quando chegamos aqui, a comunidade sonhava em ter uma igreja mais bonita e mais de acordo com o bairro. Então pensamos e graças, inclusive, a alguns profissionais da construção, inclusive o doutor Túlio Sei, que foi o nosso engenheiro e que foi aquele primeiro a me ajudar para a gente fazer essa obra. Túlio foi o engenheiro que colocou no papel o projeto para dar vida à construção. Paroquiano de Cristo Rei sente-se feliz em fazer parte desse trabalho. A gente se sente muito feliz, muito feliz mesmo. É uma coisa, ao longo de toda a nossa vida, de mais de 35 anos de profissional, já construímos muitas obras. Mas essa aqui é diferente, porque ela vai receber outras pessoas. Na verdade, aqui dentro, todas as pessoas que virão aqui também estão sendo construídas. É uma construção muito além do tijolo, da construção material, do vidro, do piso. É uma coisa que vai muito além da gente. É como se fosse uma ligação realmente com Deus. É uma coisa que está além de nós. É essa que é a relação. Não é só uma obra onde você atende um limitado número de pessoas. Aqui são infinitas almas que vão ser trabalhadas, vão se desenvolver, vão se aproximar de Deus. A gente tem orgulho sincero de fazer parte dessa obra. Ser um tijolinho nela. Esse prédio começou a ser planejado há 10 anos e há 7 passou a ser construído. A paróquia tem 42 anos e antes de toda essa estrutura, havia uma construção bem simples, que não atendia as demandas da comunidade. Quem participa há mais tempo da paróquia lembra como era. Tenho memória de muita coisa, desde o começo, de tanta luta, muita dificuldade. Mas acho que esse trabalho está sendo reconhecido por todos os paroquianos. É com muito amor que a gente trabalha para a construção dessa paróquia, com esse nosso padre que é maravilhoso, que está aqui dando todo o seu trabalho com a gente. A gente fica muito feliz de ver esse sonho sendo realizado. De fato, mudou como um todo. Antes, a nossa comunidade Cristo Rei era apenas uma capela pequena, que comportava no máximo 500 pessoas. E hoje nós temos esse prédio imenso aqui, que dá para abrigar todas as comunidades. A paróquia está sob a gestão dos Padres Orionitas, congregação fundada por São Luís Orione. O primeiro paroco de Cristo Rei foi Padre Hélio Frison, que assumiu em 1972 e saiu em 1990, gerindo a paróquia por 18 anos. Hoje, seu maior desejo é que a evangelização se fortaleça ainda mais. A minha preocupação de ontem e de hoje será a evangelização e a catequese. O esforço é grande, o resultado é pequeno. Eu acredito que, para começar, se prepara a criança, adolescente, para a primeira Eucaristia, para a Crisma, isso desvia um pouquinho a atenção. Eu acho melhor preparar as crianças, os adolescentes, para serem discípulos e discípulas de Jesus. E, nesta caminhada, receber a preparação suficiente para a vida sacramental. Neste final de semana, inicia a festividade da paróquia de São Vicente de Paulo, localizada no Paaia, Nanindewa. Este ano, a festa traz como tema, com São Vicente de Paulo, queremos viver a alegria do Evangelho. No dia 27, pela manhã, acontecerá a procissão das crianças. Já no dia 28, no encerramento, a procissão ocorre a partir das 7 da manhã. Às 19 horas, o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes, presidirá a celebração. Na última sexta-feira, o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes, recebeu o título de Comendador do Tribunal Regional do Trabalho, da 8ª Região. A insígnia é um reconhecimento pela colaboração com o TRT. As insígnias foram entregues na sede do Tribunal Regional do Trabalho, da 8ª Região. Servidores da instituição, que se destacaram em 2014, também receberam medalhas. A entrega da Ordem do Mérito Just et Labor simboliza o reconhecimento por aqueles que colaboraram com o Tribunal. As insígnias foram entregues também nos graus de Oficial, Gran Cruz, Grande Oficial e Cavaleiro. Agradeço imensamente a nossa igreja, a Arquidocês de Belém, a quem dedico esta homenagem e as pessoas com quem a gente trabalha. Eu, muitas coisas que eu faço e reconheço que devo também às pessoas com quem trabalho, que colaboram comigo e que juntos criamos assim a comunhão, procurando evangelizar, trabalhando para o bem da sociedade e do mundo. Queremos realizar a missão que Cristo nos entregou, a missão de evangelizar, de anunciar a boa nova a todas as pessoas. E daí que a minha gratidão é a todo este povo com quem vivo, convivo e peço a Deus a graça de continuar a amar e a servir este povo tão bom. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado do coração. Além de Dom Teodoro, outras três personalidades receberam a insígnia no grau de comendador. Como bispo de Belém, Dom Teodoro desenvolve atividades sociais e de evangelização, acompanhando as comunidades da região das Ilhas de Belém. E ainda sobre Dom Teodoro Mendes, aconteceu pela primeira vez o encontrão das Ilhas assistidas pela Arquidiocese de Belém, que compreendem três áreas de missão, Cotijuba, Baixo Acará e Outeiro. O bispo auxiliar de Belém aproveitou a oportunidade para levar a imagem peregrina até a ilha de Cotijuba. A viagem durou cerca de 40 minutos e no porto de Cotijuba era grande a expectativa. Viva a nossa vida, a palavra de Nazaré! Viva! 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 Um dos objetivos da viagem era a visita da imagem peregrina à ilha de Cotijuba, evento que está no calendário do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Em processão, dezenas de devotos seguiram até a paróquia de São Francisco de Assis. Viva Maria! Ave Maria! Ave Maria! Viva Jesus! Viva a Mãe de Jesus! Viva! Viva a Mãe de Jesus! Viva! Viva a Maria, nossa Mãe! Viva! E sob as bênçãos da Mãe de Deus foi realizado o primeiro encontro católico das ilhas da Arquidiocese de Belém. Quem chegava era acolhido com grande alegria. As últimas pessoas que se juntaram a esse momento pertenciam à região do Baixo Acará. Na chegada, a dificuldade de encostar o barco não foi um problema. Eles seguiram até a paróquia de São Francisco de Assis e foram acolhidos com festa. Cotijuba vive hoje dois importantes momentos. Um deles é o primeiro encontro das comunidades das ilhas. Um momento de troca de experiências para melhorar o trabalho de evangelização. O segundo é a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que pela segunda vez se faz presente na ilha para alegrar o coração dos devotos da Mãe de Deus. Dona Doracy não assistiu a primeira visita da imagem peregrina no ano passado. Agora, teve a oportunidade de ficar bem perto. Estou satisfeita de ela ter vindo nos visitar. Todo meu coração satisfeita de ela ter vindo. O encontro das ilhas objetivou unir as três áreas de missão da Arquidiocese de Belém. A paróquia de São Francisco das Ilhas, em Cotijuba, as 14 comunidades do Baixo Acará e a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Outeiro. É uma oportunidade das pessoas, dos líderes das comunidades, das pastorais, se encontrarem, se conhecerem e partilhar também as nossas preocupações e os desafios e também as nossas alegrias. E, ao mesmo tempo, nós estamos nos aproximando da festa do Sírio e é costume, nesta ocasião, as comunidades receberem a visita da imagem peregrina da Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora que é estrela da evangelização e que ela realmente também seja uma luz para nós e é um exemplo, é mãe e mestra da igreja de todos nós. Durante o encontro, as comunidades tiveram a oportunidade de falar sobre os desafios e as conquistas da evangelização. Esse encontro, essa participação é muito gratificante para nós porque aí a gente busca o conhecimento, coloca as nossas propostas de comunidade para que a gente possamos ter dias melhores. E teve comunidade que até saiu daqui com novas ideias para melhorar a evangelização nas ilhas. A nossa área lá é uma área de risco, devido a estar próximo da praia, muitas festas, muitos jovens e crianças que tem ali. A nossa ideia agora é mapear essas famílias, ver qual é a necessidade que eles têm para a gente poder ajudar em alguma forma. Por exemplo, agora nós já sabemos, já temos o caminho, por quê? Nós participamos aqui desse encontro e a partir de hoje a gente sai daqui mais fortalecidos. Nossa Senhora das Mercês está recebendo homenagens em Belém. A Angélica Costa faz parte do grupo que organiza a festividade da Padroeira aqui no bairro da Campina. Angélica, você veio aqui com a gente para dar detalhes dessa festividade. É mais um ano que se realiza a festividade em honra à Nossa Senhora das Mercês? Isso, são seis dias dessa festividade, todos com programação especial para todos os dias. Agora, o grande diferencial das Mercês é que essa festividade, ela tem um cúnio muito voltado à celebração litúrgica, né? A evangelização... Com certeza, até as próprias celebrações que são realizadas são mais voltadas para a adoração, para a própria distribuição do almoço no domingo para as pessoas carentes. Então, não é muito voltado para o social, é mais para o litúrgico, voltado para a oração e para esse almoço, no caso, que é o principal foco. Agora, fala para a gente, então, nesses dias de festividade, o que acontece? Bom, a festividade, ela iniciau nesta sexta-feira e ela se estende até o dia 24, que é o dia de Nossa Senhora das Mercês. E os principais focos vão ser no domingo, com o almoço que vai ser celebrado pelo Dom Teodoro. E, neste caso, ele é principalmente voltado, esse almoço, pela própria Bíblia. Porque, quando a gente tem uma festa, na própria palavra diz que não sejam convidados os amigos, as pessoas que a gente conhece, as pessoas de dinheiro, mas sim os carentes, as pessoas mais necessitadas. E também, na própria... Além disso, vai ter a vigília, que já foi realizada nesta sexta-feira. E, todos os dias, vão ter momentos de adoração com missa. Esse trabalho social muito forte da Igreja das Mercês, é importante que a gente saiba, por exemplo, como vocês fazem para convidar essas pessoas que estão mais necessitadas para participar desse grande almoço. Para ser realizado esse almoço, no domingo, foi meses e meses de programação, principalmente dos adoradores consagrados das Mercês mesmo, com a ajuda do Padre Sebastião Pialho. E, na vigília dessa sexta, foi realizado um grande mutirão de evangelização, acolhendo todas as pessoas carentes que estão ao redor das Mercês, e incentivando elas a participar da vigília, a permanecer no sábado para o domingo ser o grande evento. Certo. Vamos só recordar o principal horário das missas, para que as pessoas possam participar. Certo. Meio-dia e às 5 horas da tarde. Todos os dias dessa programação vão ser celebrados nesses dois horários. Obrigada, Angélica, pela sua presença aqui no Dispastorais. Uma ótima festividade para vocês. O nosso programa agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Neste domingo, dia 21, a Romaria da Juventude realiza uma feijoada na Casa de Plácido. O evento, que está na sétima edição, pretende angariar recursos para a organização e a realização da Romaria da Juventude deste ano. Jovens de todas as paróquias de Belém estão convidados a participar. O Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém promoveu, no último final de semana, um seminário sobre a sexualidade e o amor conjugal. O encontro proporcionou o diálogo entre homens e mulheres acerca do amor conjugal. O seminário reúne dezenas de famílias e é, na realidade, uma preocupação da igreja com relação ao tratamento da sexualidade dentro do matrimônio. Isso se faz necessário porque há uma lacuna muito grande de desconhecimento e, às vezes, um confronto muito grande com aquilo que é a realidade apresentada pela sociedade. Então, a gente tem como objetivo trazer a proposta da igreja, aquilo que deve ser e deve estar de acordo com o projeto de Deus para todos os seres humanos que vivem de forma sadia a sua sexualidade, especialmente no casal. Entre os palestrantes estava Marcelo Maia, que falou sobre a importância do planejamento familiar e do método Billings. O método natural, o método Billings, ele é um método de regulação da natalidade que faz com que o casal consiga entender a sua fertilidade e conhecer o seu corpo, fazendo com que eles possam escolher o melhor momento para engravidar, quem estiver tentando engravidar, saber qual o melhor momento para engravidar e, se for o caso, espaçar uma nova gravidez. O encontro também falou sobre a paternidade responsável e métodos naturais para engravidar. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre o método de ovulação Billings, que é um método reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e vamos estar falando dos benefícios que esse método tem para a vida conjugal do casal. Então, a paternidade responsável é você estar em sintonia com a voz de Deus para a procriação, para os filhos que Deus tem para um casal. Então, a gente vive esse diálogo com Deus entre a responsabilidade e a generosidade da procriação. O movimento dos Focolares promove um congresso para adolescentes com o título Um Pacto Forte. O objetivo do encontro é refletir sobre quem somos, como nos relacionamos com os outros, com o meio e com o Deus, como podemos colaborar juntos, tendo como base os valores do Evangelho. Podem participar meninas de 10 a 17 anos do estado do Pará e Amapá. O congresso ocorre entre os dias 26, 27 e 28 de setembro, no Mariápolis Glória, em Benevides. Vamos falar agora de Sírio 2014. Das 12 romarias oficiais do Sírio de Nazaré, a fluvial é que atrai o maior número de turistas. Para garantir uma procissão tranquila para os visitantes, a romaria é organizada pela Companhia Paraense de Turismo, em parceria com a Marinha do Brasil. Este ano, mais de 500 embarcações estão sendo esperadas no Sírio fluvial. Navegando pelas águas barrentas da Baía do Guajará, as embarcações seguem atrás da peregrina. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré é levada no navio da marinha. Ao redor, mais de 500 barcos saúdam a Virgem. A romaria fluvial existe há 28 anos e atrai turistas pela identidade regional. Para incentivar cada vez mais a participação, a Companhia Paraense de Turismo investe em novidades. Isso, o concurso é realizado e organizado pela Paratu. Hoje, cada vez mais, a gente tem convidados pessoas de áreas diversas, em uma equipe de jurados multidisciplinar, para que eles possam estar acompanhando os critérios, é o comportamento da população nas embarcações, o trajeto e a própria decoração. Isso tem como objetivo fundamental estimular a participação dessas embarcações, para que a gente faça uma romaria cheia de beleza, com segurança. Então, nós vemos a nossa responsabilidade, principalmente como cidadão, de organizar, de planejar, de prestar informação e de receber de braços abertos esse turista que vem de outros estados e outros países, sentir o calor humano do paraense. Para garantir a segurança nas embarcações, a Capitania dos Portos realiza fiscalizações durante o sírio fluvial. Nós procuramos intensificar a fiscalização nas embarcações, procuramos conscientizar todos os passageiros de embarcação que é necessário navegar com a sua tripulação correta, tanto os condutores quanto aqueles passageiros que estão nela. E, principalmente, nesse dia do sírio fluvial, mais importante ainda, uma vez que as embarcações estão no limite da sua lotação e elas estão muito próximas umas das outras. Então, redobra a nossa preocupação e redobra a nossa fiscalização, até porque existe uma demanda de todos para se aproximarem do navio que está conduzindo a Berlinda. A estimativa é que mais de 500 embarcações participem da romaria este ano. As inscrições para participar do sírio fluvial 2014 iniciam hoje e seguem até as vésperas da procissão. O comandante ou proprietário da embarcação deve se dirigir até aqui a sede da Capitania dos Portos, em Belém, com a documentação necessária para fazer a inscrição. Os barcos serão identificados com este selo de segurança. A bandeira é um símbolo do concurso de ornamentação da Paratur. E para quem quiser localizar o navio da marinha durante a romaria, poderá usar o aplicativo Cadea Berlinda. Nós disponibilizamos o Cadea Berlinda hoje em plataformas para dispositivos móveis Android e iOS. Já está disponível, inclusive, nas lojas. As pessoas podem baixar gratuitamente. Mas o aplicativo só vai funcionar durante as procissões. Até porque ele é um serviço público vinculado às procissões da época da quadra Nazarena. Então, isso é algo que o Governo do Estado e a Prodepa disponibilizam à sociedade como uma informação necessária que permite facilitar o deslocamento dentro da região metropolitana de Belém nesse momento. Nesta semana, iniciam as homenagens a São Miguel Arcanjo em Belém. E uma das paróquias que vai homenagear o padroeiro é a do Arcanjo São Miguel, localizada no UNA. O Domingos Hernandes está aqui com a gente para dar detalhes dessa festa. Esse ano é bem especial porque a festividade tem um diferencial que vai realizar o sírio do padroeiro? Exatamente. Nós já temos 37 anos de caminhada. Desses 37, nós estávamos a 34 como comunidade. E nós estamos comemorando agora no dia do padroeiro, dia 25, na verdade. Nós vamos comemorar três anos como paróquia. E esse é o grande cume da nossa festividade. É elevar exatamente essa categoria de sírio. Então, primeiro ano, graças a Deus, com a ousadia do nosso paróquio, com o nosso empenho, nós conseguimos elevar essa categoria. E fala pra gente um pouquinho de como vai ser a programação dessa festividade, que a gente sabe que já inicia nesse final de semana. Exatamente. Nós vamos iniciar agora no próximo sábado. E o grande pontapé inicial desta festividade é com a Romaria da Juventude. Vai iniciar a partir das 17 horas, em frente à Transportadora Confiança, próximo à Yamaga. Então, nesse momento, é que nós vamos intensificar justamente a evangelização destes jovens do nosso bairro. Vamos percorrer com banda, com trio. E o grande cume também é convidativo. Que seja um modo convidativo, um modo de expandir esta festividade para todas as noites, no caso, dez noites celebrativas. Agora, Domingos, todo esse festejo em honração, Miguel, vocês têm um objetivo específico, os recursos arrecadados durante essa festa? O grande objetivo desta festa é exatamente estruturar a nossa paróquia. Todas as doações, todas as situações doadas materialmente, financeiramente, estão sendo colocadas para essa reestrutura, na verdade. Então, o nosso paróquio, o grande ponto de toda a festividade, é exatamente atender a projetos sociais. É o que nós estamos buscando, nos intensificando, para que a gente possa atender as necessidades principais da nossa comunidade. Para a gente finalizar, eu peço só para que você convide quem está nos assistindo a participar da festividade. Vamos localizar a paróquia e explicar para as pessoas. A nossa paróquia, ela fica localizada na rua Jabas Passarinho, número 1. E é muito importante que as pessoas compareçam de todo o bairro e expandir também este convite a toda a arquidiocese, que possam compartilhar com a gente nesse momento de júbilo e também renovação. Nós vamos ter, durante todos os dias, as missas, que começam às 19 horas. A grande missa de abertura vai ser no dia 20, com o nosso paróquio Moacir. E no dia 28 e 29, de 28 nós vamos ter a presença do Dom Irineu, Bispo Auxiliar. E também no dia 29, que é o encerramento da nossa festividade, nós vamos ter o Dom Alberto. Então, é importante que todos participem conosco nesse grande momento de evangelização e renovação, principalmente da nossa paróquia, que está a cada dia expandindo em evangelização. Obrigada, Domingos, pela sua presença. A gente aproveita para lembrar que a paróquia do Arcanjo São Miguel fica localizada no bairro do Una, em Ananindeua. Todos estão convidados a participar dessa festividade. Nós vamos agora para o breve apoio cultural e voltamos já. Nas vésperas do Sírio, entre os dias 3 e 7 de outubro, a paróquia da Santíssima Trindade comemora a festividade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Todos os dias após a missa, haverá um arraial em frente à igreja, com vendas de comidas típicas e apresentação de grupos musicais. Mais de 3.500 jovens se inscreveram para atuar como voluntários da Cruz Vermelha no Sírio 2014. Para participar, eles passam por um treinamento com orientações sobre como proceder diante das ocorrências durante a procissão. Na formação, eles aprendem como devem proceder e o que não podem fazer. Há menos de um mês, para o Sírio, os voluntários são treinados pela Cruz Vermelha para estarem aptos a atuar na procissão. Elane já passou por essa experiência. No terceiro Sírio, a voluntária recebe a recompensa. Eu entrei para a Cruz Vermelha como voluntária do Sírio inicialmente porque eu precisava de cargo horário na faculdade. Só que, a partir do primeiro ano, como eu vi a necessidade mesmo, que eu não consigo hoje ver um Sírio sem a Cruz Vermelha. Somos nós quem a paramos, as vítimas de mal súbito ou até mesmo trauma. O pessoal te olhar, muito obrigada. E o familiar chegar e sentir que o familiar dele está amparado, está bem cuidado. Então, essa que é a nossa recompensa na Cruz Vermelha. E foi isso que me incentivou a me efetivar depois de dois anos de Sírio. A Cruz Vermelha está presente em todas as procissões do Sírio de Nazaré. São mais de 5 mil voluntários envolvidos. Ano passado, foram mais de 6 mil e 300. Durante o período do Sírio, esses voluntários procuram a instituição para trabalhar no dia do Sírio. Muitas das vezes, para quê? Para pagar uma graça já alcançada. E muitas das vezes, também, eles fazem essa união da solidariedade junto com a fé. O treinamento dos voluntários dura 4 horas. Além da parte teórica, eles recebem orientações práticas repassadas pelos membros efetivos da Cruz Vermelha. A participação dos voluntários é tão expressiva durante o Sírio, que soma 80% do efetivo da Cruz Vermelha durante a procissão. Os voluntários efetivos correspondem a 20%, que atuam diretamente na coordenação das atividades. No Sírio 2013, Erit participou pela primeira vez como voluntário. Ficou fascinado com o trabalho e hoje é efetivo. Quando você faz uma ação e você não espera dinheiro, mas um sorriso, um abraço, é uma coisa que não tem explicação. É muito gratificante, principalmente se esse abraço vindo de uma pessoa humilde. E também quando você está trabalhando no Sírio, que são mais de 3 milhões de pessoas que estão na rua um dia, acompanhando a Berlinda, a Santa, e assim, uma situação que é muito gratificante. A missão da Cruz Vermelha também cativou a jovem Sara. Eu sempre admirei o Sírio, sempre via pela televisão, nunca participei, mas assim, eu sempre achei muito bonito e tudo. Então, quis ajudar, quis, acho bacana, acho uma atitude muito séria, justa, bonita. 90% dos voluntários do Sírio são jovens entre 15 e 25 anos. As inscrições para novos participantes estão abertas até o dia 30 de setembro. Podem participar jovens a partir de 13 anos com autorização dos pais. A venda dos bilhetes para assistir o Sírio das arquibancadas montadas na Avenida Presidente Vargas, em Belém, começam a ser vendidos no dia 8 de outubro. Serão colocados à venda 5 mil ingressos para cada dia. 500 serão destinados às gratuidades na trasladação e 200 para o Sírio. Para assistir a trasladação, continua o mesmo preço de 2013. E para o Sírio, o reajuste foi de 10% em relação ao ano passado. Neste clima de Sírio, vamos conhecer o trabalho de um artesão que confecciona miniaturas sobre o cotidiano paraense. Entre elas, o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. As cenas retratam o cotidiano do paraense. O batedor de açaí, o pescador, o promesseiro do Sírio. São mais de 100 temas. As miniaturas são fabricadas por este artesão. Há 10 anos, Jefferson utiliza o miriti para retratar a identidade regional. A gente faz uma pesquisa também, que quando a gente vai para o Sírio, eu faço uma pesquisa. Eu vejo que os promesseiros estão naquele momento. Aquela energia positiva passa para mim, que é aí que cada vez mais o meu talento parece que aflora. Aí cada vez mais a gente se incentiva. E também eu tento criar artesanatos baseados nos meus promesseiros, que são as miniaturas, miniaturas folclóricas. Aí eu vejo o cotidiano do paraense também, eu tento criar em cima disso. Com a ajuda da esposa e dois aprendizes, eles montam as peças. Os personagens são feitos em metal, revestidos com tecido. O miriti é a base das peças. A montagem é simples. Primeiro eu vou dar o movimento nele, para não ficar com a perna muito reta. Ajeito os pés dele. Aí eu venho com a cola. Um buraco aqui, tá? Olha. Coloca um pouco de cola. Segura um pouco, porque ela é instantânea. Tá? Deixa secar um pouco. É isso. Ajeito o bracinho dele. Como ele é de arame, aí tem essa facilidade de dar movimentos. Aqui, pronto. Está prontinho o pagador de promessa. As miniaturas são produzidas o ano inteiro, mas é neste período de Sírio de Nazaré que ganham ainda mais destaque. A equipe chega a produzir até 200 peças por semana. Os promeceiros são os mais procurados, mas há quem prefira os vendedores de açaí. É uma coisa que aqui no Pará, todo mundo sabe que uma coisa que acontece é o açaí. Todo mundo é paraense. Então isso para mim é uma cultura que eu mesmo gosto, eu mesmo provo. Eu gosto de fazer esse trabalho do miriti. É isso que me inspira. As peças variam de 10 a 80 reais. O artesão já vende para lojas e empresas de Belém. Eu vivo disso. A minha trajetória, né, que eu era servente de pedreiro, trabalhava com ferragem, trabalhei com ferragem na casa de um artesã. Aí ela viu que eu tinha um pouco de talento com arame. A gente fez uma pesquisa vendo quais necessidades que o público estava precisando para decoração de casa, alguma coisa assim de miriti. Aí foi que deu nessas minhas miniaturas, né. A gente fez uma pesquisa boa que viu que quais necessidades que os artesãs tinham que criar em cima disso, do miriti. Porque o miriti é rico, você pode fazer qualquer tipo de artesanato. Basta você ter uma boa criatividade, né. Setembro é mês de homenagear São Miguel Arcanjo. E em Belém, no bairro da Cremação, o padroeiro recebe homenagens. O Rafael Laredo está aqui com a gente para dar detalhes dessa festa. Rafael, como é que é para a paróquia viver mais uma festividade e homenagear São Miguel Arcanjo? A paróquia é muito importante, até porque estamos rumo aos 50 anos da paróquia. E este ano em especial, a comunidade veio mesmo dando essa força especial para o Padre Cosme. Então, todos estamos reunidos nessa missão. Agora, quem conhece, sabe de como a juventude é importante dentro da paróquia, é ativa dentro da paróquia de São Miguel. Ela também vai ter um momento especial. Muito especial. Teremos neste domingo, teremos a noite, a tarde e a noite especial para eles, em que nós teremos o rebanhão com saída da nossa paróquia vizinha, São Judas. Então, vai ser toda aquela animação nas ruas do bairro. Agora, a festividade segue também durante a semana até o dia 29? Até o dia 29, que é o dia ápice, que é o dia do nosso padroeiro, celebração com o Dom Teodoro. E também nós teremos várias atrações culturais, nós teremos pagode, nós teremos sertanejo, nós teremos, acho que vai ser muito animado. As celebrações são sempre a partir de que horas? As celebrações, elas ocorrem às 19h, mas também pela manhã bem cedo, 5h30, nós já temos o Terço da Alvorada. Convido a todos também a estarem presentes. Eu peço para que você que está aqui, já que você já fez esse convite, vamos ressaltar para as pessoas, para que elas participem da nossa festividade. Convido a todos que participem da nossa festividade, Igreja de São Miguel, no bairro da Cremação, na Alcina do Carcela, de 19 a 29 de setembro. Uma abençoada festividade a todos. Obrigada, Rafael, pela sua presença aqui dentro do Noites Pastorais. Eu aproveito a sua presença aqui para a gente acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. No domingo, 21 de setembro, Dom Alberto ministra o curso de redação do Sírio de Nazaré no Centro Social de Nazaré, às 8h da manhã. Às 16h, celebra a missa de inauguração da Vila Maria de Nazaré, em Bituba, na cidade de Benevides. E às 19h, celebra a missa na Paróquia São Vicente de Paulo. Na segunda-feira, dia 22, Dom Alberto ministra aulas no Instituto Regional para a Formação Presbiteral, às 7h45 da manhã. Às 16h, participa de reunião do 17º Congresso Eucarístico Nacional. E às 19h, ele participa da reunião com a diretoria do Sírio. Na terça-feira, dia 23, Dom Alberto participa do encontro com os presbíteros, às 11h da manhã. E às 19h, ele celebra a missa na comunidade, semeando com Maria. Na quarta-feira, dia 24, Dom Alberto ministra aulas no Instituto Regional para a Formação Presbiteral, às 7h45 da manhã. E às 19h, ele celebra a missa na Paróquia Santa Terezinha. Na quinta-feira, dia 25, Dom Alberto Taveira participa do Conselho Episcopal, às 8h30 da manhã. E às 18h, ele fará uma visita com a imagem peregrina na sede da OAB. No domingo, dia 21 de setembro, Dom Teodoro Mendes celebra a missa na Igreja Matriz Divino Espírito Santo, em Ananindeua, às 9h da manhã. Ao meio-dia, ele celebra a missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Mercês. E às 19h, ele celebra a missa na Igreja Matriz Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro das Águas Lindas. Na segunda-feira, dia 22, Dom Teodoro visita o Conselho Regional de Medicina, em Belém, às 11h30 da manhã. E às 19h, ele celebra a missa na Comunidade Mãe de Deus, em Santa Bárbara. Na terça-feira, dia 23, o bispo auxiliar Dom Teodoro visita o Presídio Estadual Metropolitano, às 9h da manhã. E às 19h, ele celebra a missa na Igreja Matriz Nossa Senhora de Loreto. Na quarta-feira, dia 24, Dom Teodoro viaja à Brasília, em um encontro dos bispos referenciais para o ecumenismo. Na quarta-feira, dia 24 de setembro, Dom Irineu celebra a missa na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, às 12h. Na quinta-feira, dia 25, Dom Irineu participa da reunião episcopal, às 8h30 da manhã. Às 15h, participa da reunião do Conselho Curador, na Cúria Metropolitana. E às 19h30, ele ministra a palestra Escola da Fé, na Paróquia da Natividade, no bairro do Sideral. A comunidade Santa Bernadette da Paróquia de Nazaré iniciou a construção da sua capela. Por este motivo, as missas passam a ser celebradas na Capela do Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré, a partir de 8h30 da manhã. Para ajudar na construção da capela, do dia 3 ao dia 31 de outubro, acontecerá no Centuro a exposição, devoção e doação do artista Branco Melo. Serão 36 obras expostas e toda a renda arrecadada com a venda será doada à comunidade. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento, através do 4006-9211. E a todos, obrigada pela companhia, um ótimo final de semana. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto